Paraná, estamos de volta Show do esporte, melhor futebol do mundo Aqui no canal Gavião Fantástico Gavião Fantástico Ela está caindo, acho que está ótimo Vamos lá, gol Gol Do Tottenham 3x0 Só a gente pula, só a gente pula A defesa do Arsenal só olhou e a bola entrou devagar 3x0 O jogo continua Está 3x0 O canal Gavião Fantástico buscando para você Tchau O que é isso? O que é isso? O jogo continua, vamos lá Celebridades Aqui no canal No canal Gavião Fantástico Meu Deus! O que é isso? O jogo não para Canal Gavião Fantástico Vamos lá O jogo continua Desculpa o palavrão, gente Desculpa o palavrão, gente Foi mal Desculpa o palavrão, gente Desculpa o palavrão, gente Desculpa o palavrão, gente E o contra-ataque Será que vai pintar o primeiro do Astro? Não, não pinta Sozinho está difícil Só a gente, filho Só o vídeo Olha, batemos no gol O senhor quer passar? Olha, batemos no gol Mas toma cuidado com o abraço uma vez, quando tiver que a gente tá gravando aqui, tá certo? O jogo continua. Não, tudo bem, tudo bem. Não, 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 na próxima, na próxima, quando eu tiver parado aqui, avisa pro senhor. Por que passando toda hora? Não, tudo bem. É, no intervalo, quando tiver no intervalo do jogo, aí eu passo pra ele de onde você tá. O risco é menor. Não, sim. Vamos lá. 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 Obrigado.